Música Você sabia que a baleia azul não é o maior ser vivo do mundo, Mi? Sério, Isa? Qual animal pode ser maior que uma baleia? Eu sei. O maior ser vivo do mundo é um fungo e existe cerca de 73 mil espécies deles. Dentre elas, este é o maior do mundo e foi descoberto no ano de 2000, numa floresta dos Estados Unidos. Ele exige há cerca de 2.300 anos e é chamado de megafungo. Pertencente à espécie Armilar eustoiai. E suas ifas estão dispostas em uma área correspondente a 45 estados de futebol. Nossa, eu não queria pensar em um fungo como um ser vivo tão grande. Eles são seres microscópicos, não são? Pois é, alguns fungos são microscópicos, mas outros, como os cogumelos, são seres visíveis ao olho nu. Os fungos são responsáveis por muitas das coisas presentes do nosso dia a dia. Alguns fungos participam até mesmo da produção de bebidas alcoólicas, sendo o principal aliado o gênero Saccharomyces, usado no processo de fermentação alcoólica, assim, transformando o açúcar em álcool, como na cerveja e no vinho. E não para por aí! Muitos antibióticos são fabricados a partir da cultura de fungos e combatem várias doenças. Também se encontra presente nas massas de pães e bolos, liberando o gás carbônico durante a fermentação, fazendo com que a massa cresça. O dia C da ciência está chegando! E este ano a programação será toda aqui no YouTube da São Leopoldo Mandique. Siga o nosso canal e acompanhe com a gente a sequência de vídeos. Curtam e compartilhem! Falten com Ti Aguão F Tchau, tchau.